Sr. Deputado Jorge Mendes, penso que são questões muito importantes que coloca. Relativamente à primeira questão, eu sou defensor que nós devemos ter um Estado que seja bom pagador e, portanto, que é fundamental pagar a tempo, sobretudo, as dívidas que têm as empresas. Estamos a trabalhar a esse nível. Há também sensibilidade, Sr. Ministro, das Finanças. Vamos ver como é que esse problema vai ser atalhado, mas para mim é um problema muito importante, sobretudo quando as empresas estão em tempos de crises e dificuldades. Depois, o segundo ponto relativamente à administração pública. Eu penso que nós temos uma administração pública que tem muitos setores de qualidade, tem muita gente dedicada, mas não há dúvida que há um paradigma mental na administração pública e é por isso que eu digo que está orientada mais para produzir parceiros. E nós precisamos de uma administração pública orientada para resultados. Isto é, quando uma empresa submete a um projeto, ela interage com 5, 6 organismos. Cada um deles dá um parecer. No fim, não há uma decisão. E nós temos que voltar este esquema para decidir, para focar na decisão e para responder a esse problema. Isso é tanto mais urgente quando com o PT 2020, que vai acabar no fim deste ano, a execução do PRR e do PT 2030, nós vamos ter que executar mais do dobro dos fundos europeus que estávamos habituados a executar no passado. E, portanto, é esta dinâmica que estamos a tentar imprimir à administração pública, com os nossos organismos e eu penso que ela vai dar resultados. Sobre o terceiro ponto que é muito importante, portanto, digamos, a reorganização do PRR e a decisão sobre para onde irão as verbas que a União Europeia vai concedir da parte remanescente a cada um dos países. Aqui há um compromisso claro também do Sr. Primeiro-Ministro para reforçarmos as agendas mobilizadoras. Queria recordar que as agendas mobilizadoras no plano inicial estava-se a contar com 10 agendas e 930 milhões de euros de investimento. Nós recebemos 140 propostas, selecionamos 70 e dessas 70 estão hoje 53 que vão ser apoiadas. E o apoio total significa 7,6 mil milhões de euros, sendo que o investimento público e o investimento do Estado têm que chegar aos 3 mil milhões de euros. E, portanto, parte da reprogramação do PRR vai, com certeza, por compromisso também do Sr. Primeiro-Ministro para as agendas mobilizadoras, porque, como o próprio Primeiro-Ministro diz, este é dos programas mais transformadores do PRR e mais transformadores da economia portuguesa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.